Nela, acorda, acorda de trabalhar! Olha a foto de quem tá bufando! Energia positiva aqui, Jaqueline! Muita energia, gente! Tá ótimo, tá muito bom! Olha, Massimo! Olha pra cima! O pescoço! Olha pra cima! Olha aqui, ó! E aí, Patrícia, vale a pena? Super! Que lindo! E aí, Patrícia, vale a pena! Tchau, tchau! 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 Nunca pensei que eu poderia casar num lugar tão bonito, gente! No mesmo dia, eu consegui arrumar um marido, casar e brigar no final do dia. Foi tudo muito rápido! Foi tudo muito lindo! Intenso! 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 Todos os meus convidados estão dizendo que foi intenso, porque todos eles participaram de tudo! E também, sabe, essa coisa da natureza, sabe, esse impacto ambiental, essa cachoeira, teve banho de cachoeira, teve fenda, sabe, teve uma gruta que eu ia no salão de mel dentro da gruta, eu nunca imaginei que fosse para salão de mel dentro da gruta, mas vale a pena! Olha, e a Ecotribo proporcionou isso tudo na minha vida, então eu gostaria de agradecer muito ao pessoal da Ecotribo, de ter proporcionado isso. Pessoal é o Marcos, né? Pessoal é o Marcos! de ter minuto, principalmente, porque todos os meus convidados que vieram também. Eu gostaria de agradecer a todos, gente! E a Ecotribo! Ecotribo! É a Ecotribo! Agora a voz! É a Ecotribo! a e 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 O uuuh, o uuuh, o uuuh, o uuuh.